Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E nesse vídeo vou te mostrar como o cronograma personalizado pode ser a melhor opção para você cuidar do seu cabelo e ter os resultados que você deseja e ainda não conseguiu. Mas antes, eu já quero te pedir para você deixar o seu like e se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder também aí as próximas dicas, tá bom? Pois bem, desde que ficou famoso o cronograma capilar na internet, ele já conseguiu ajudar muita gente que coloca em prática, né? Claro, mas nem todo mundo consegue ou conseguir o resultado satisfatório colocando o cronograma em prática mesmo fazendo de tudo. E se você é uma dessas pessoas, eu vou te explicar agora o motivo e também qual a solução, tá? E eu te prometo que até o final desse vídeo eu vou te ensinar a estrutura perfeita do cronograma de forma personalizada, tá bom? Pois essa é a maneira que eu consigo ajudar pessoas a terem resultados através do cronograma. Eu ajudo pessoas desde problemas com pontas até fazer cabelo que não crescia, crescer de forma saudável, tá bom? Então esqueça por um momento tudo o que você aprendeu por aí sobre cronograma capilar, que é aquela sequência aí engessada de hidratação, nutrição, reconstrução. Ou, ah não, primeiro tem que fazer hidratação, depois nutrição, depois nutrição de novo e só depois reconstrução. Não, 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 não. Esquece. É óbvio que todas as etapas do cronograma são importantes sim para o cabelo, mas se você simplesmente seguir esses cronogramas pré-fabricados já prontos por aí na internet, pode ser que você não consiga o resultado para o que você está precisando nesse exato momento. Por exemplo, vamos supor que a Maria, tá? Vamos supor que a Maria tem 38 anos e ela tem um problema de queda de cabelo já há vários meses, um tempo, que ela não está conseguindo resolver. E ela está com muita queda de cabelo, ela não sabe o que acontece. Então ela vai pesquisar no YouTube como acabar com queda de cabelo. Então vai aparecer um monte de vídeo, um monte de receita e coisa. Então ela vai ser em uma, duas dessas receitas e continua pesquisando mais coisas sobre queda de cabelo para ver se alguma coisa ajuda ela, né? Assim que acontece. Então tá, aí ela vai lá, baixa uma sequência de cronograma, né? Similar a essa que eu vou mostrar aí na tela para você, na esperança de que dê certo. Só que esse cronograma pré-fabricado não leva em consideração o problema da queda do cabelo de Maria, tá? Que pode ser por conta de um problema no corpo cabeludo, o fator emocional, o fator de estresse, uso de remédio, por motivo de química, enfim. Vários podem ser o motivo pelo qual o cabelo dela tá caindo. Então passa um, dois, três, quatro meses e a Maria continua lá na luta, só nas receitinhas e tal, 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 né? Esperando aí que um milagre aconteça porque ela tá seguindo lá a youtuber que tá passando as receitinhas e tal, tal, tal e ela tá fazendo tudo e não tá vendo resultado. Só que o que de fato poderia funcionar melhor e mais rápido para a Maria do que receitas e diquinhas na internet ou cronogramas inventados sabe-se lá por quem e que a Maria precisa de um cronograma sim, só que de um cronograma simples que atenda apenas a necessidade do que ela precisa no momento agora que é sanar a queda de cabelo por um motivo específico. Então vamos mudar o cenário. A Maria chegou no cronograma personalizado e aí é nessa hora que eu digo você pega o papel e a caneta para poder anotar o que é que eu vou ensinar aqui que é para você fazer aí também, tá bom? Bom, para começar esse cronograma personalizado, né, especialmente para a Maria, o que ela vai fazer? Ela vai focar na solução e não no problema. O problema é que a Maria já sabe que a queda de cabelo, ela tá desesperada, já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer. Então qual vai ser o primeiro passo da Maria? Descobrir o motivo da queda do cabelo. No caso da Maria, a queda do cabelo dela, também falta de crescimento, pode ser um motivo, né, no seu caso, ou pontas, quebradiças, ralas, duplas, cada um tem o seu motivo, tá bom? Então você vai pontualizar aí qual é o seu motivo, tá? Agora voltando para o caso de Maria, se Maria estivesse fazendo uma avaliação comigo para a gente descobrir, né, a gente com certeza ia descobrir quais são os motivos porque o cabelo dela tá quebrando, porque eu tenho perguntas específicas para fazer para ela, né, desde para entender se é problema genético, emocional, produto, química, enfim. Então, primeiro passo, ela já descobriu o motivo porque o cabelo dela não tá parando de cair, mesmo ela fazendo tudo. Segundo passo é ver tudo o que a Maria tem, faz ou usa no cabelo, certo? Maria vai listar tudo, ela vai anotar os olhos que ela tem, as máscaras, as vitaminas, a ampola, enfim, o que Maria tem, ela vai anotar. Tem um isso, 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 isso. Maria tem muita coisa, até desnecessária, só que a maioria não tá ajudando ela a solucionar o problema dela, certo? Então o que que Maria vai fazer? Faz só a partir daí que Maria vai estruturar o cronograma dela com foco no fortalecimento capilar, que é para sanar essa queda de cabelo que ela tá no momento. Então, você entende agora a diferença entre fazer um cronograma focado na solução de um problema específico, do que fazer cronogramas aleatórios, né, por aí, sem levar em consideração qual o tipo de problema que você realmente tem. Então, o cronograma fabricado pode dar certo, mas pode dar certo em cabelos que não estejam com tantos problemas assim. Às vezes a pessoa só precisa de uma hidratação, de uma nutrição, de uma reconstrução e o cabelo fica ótimo, tá? O cronograma personalizado, ele vai ajudar você em muito menos tempo e de forma muito mais eficaz, porque ele tem um foco, tá bom? Então agora anota, né, alguns itens para estruturar o seu cronograma, mas anote mesmo, porque eu sei que se você não anotar, vai deixar para fazer depois, você vai esquecer e aí já não vai fazer desse jeito aqui que eu tô te falando. Então, realmente, anote, tá? Depois você assiste o vídeo, pausa e vai fazendo da forma que eu tô falando. Antes de começar o seu, de estruturar o seu cronograma, se comprometa com o que você pode cumprir, tá bom? Então, defina quantas vezes por semana você vai poder cuidar do cabelo. É uma, duas, três vezes por semana, né? O que você vai usar? Tônicos, óleos, máscara, argila, acidificante, vinagre, condicionador e amacerol. Escala, bom, enfim, anote tudo. E aí você vai descrever o que você vai fazer nos dias em que você vai cuidar do cabelo, tá? E aí você vai ver que com tudo definido, o seu cronograma vai funcionar e mesmo que você tenha pouco tempo no seu dia a dia, você vai conseguir fazer, porque você já vai saber exatamente o que fazer a cada dia que você vai lavar o cabelo. E isso evita de você pensar, ai meu Deus, hoje é dia de lavar o cabelo, e aí eu vou fazer o quê? Aí vai lá fazer qualquer coisa, faz de tudo e continua sem resultado, né? E se você chegou até aqui, parabéns porque eu tenho uma surpresa pra você. Eu gravei uma aula mostrando passo a passo na prática, mostrando como fazer cronograma personalizado natural. Então pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu deixei o link dessa aula que não vai estar disponível, tá bom aqui no YouTube, mas é o primeiro link aqui na descrição, é só clicar e assistir que o vídeo tá privado somente pra pessoas que são comprometidas, tá? Então é só clicar aqui no primeiro link na descrição, tá bom? E eu vou dar também uma oportunidade pra quem quiser receber meu acompanhamento, consultoria, assim como eu faço com os membros do Projeto Cresce Cabelo, que eu ensino tudo sobre cronograma, como estruturar o cronograma, tudo direitinho, tá? Que é onde eu ajudo muitas mulheres a mudarem a história do cabelo, mas não só do cabelo, mas também de vida, da autoestima. Então assiste essa aula passo a passo que tá aqui no link na descrição. E você também vai ter uma oportunidade de entrar num desafio cronograma intensivo, porque eu quero ver todo mundo recuperando, o que não recuperou no cabelo em anos, quero ver recuperar em um mês, é isso mesmo, tá? E como eu já tô acostumada a ver isso, eu sei que quem colocar em prática vai ter resultados, tá? Então já comenta aqui se você quer entrar no grupo do desafio pra receber meu acompanhamento, né? personalizado pra você que realmente se dedica e coloca em prática, tá? Então agora bora assistir a videoaula incrível que tá aqui e ela é gratuita, então aproveita porque pode ser que eu deixo ela gratuita por pouco tempo, tá bom? Então, beijo grande, compartilha esse vídeo e se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo também, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.